Rapaziada, quero deixar um salvezão pra esse moleque aí, tá ligado? Que comentou no último vídeo, porque ele ficou até o final do vídeo e viu a palavra-chave, tá ligado? Então se você quiser ganhar um salve, é muito fácil. Fica até o final do vídeo e comenta qual foi a palavra que eu deixei. Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu tô trazendo o meu GTA Motovlog super leve aí, rapaziada. Tá pesando apenas CMB, beleza? Esse GTA tá contendo casa, blinks, prédio, vegetação, textura na rua, tá ligado? Skin, motos com ronco e carro brasileiro, beleza, rapaziada? Tá contendo muita coisa e tá muito leve. Rapaziada, antes de tudo, já peço a colaboração de vocês aí pra tá deixando o like, se inscrever no canal e quando se inscrever, ativar o sino de notificações, porque eu te... ô, tá boa, cheguei um ganejei. E porque toda terça, quinta e sábado eu vou tá postando vídeo pra vocês, tá ligado? De vez em outra eu esqueço, tá ligado? De vez em outra eu desanimo também. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos tá mostrando as skins aqui pra vocês sem enrolação. É só você arrastar o dedo no meio da tela pra baixo, tá ligado? O up sobe, dá ou você desce. E pra tá escolhendo o mod, é só clicar no meio da tela. E mudar personagem, rapaziada, temos aqui essa detrante que tá muito chavosa, mano, tá ligado? Tem essa aqui também, é do Flamengo, tá ligado, rapaziada? Caso a skin não esteja texturizada, você espera, tá ligado? Que ela vai tá texturizando aí, tudo certinho. Aqui na terceira, tá ligado? Na André, vai ter essa skin aqui também do Mengão, ó. O cara todo trajado na tatuagem aí, ó. Máscara na cara por conta do Covid. E na Big Beer vai ter essa daqui, a skin da Turquia, tá ligado? O cara com a Juliette, entendeu? Só tatuagem ali de caveira, camisa do Bayer. E tá chave demais, rapaziada. Rapaziada, vamos tá mostrando aqui as motos que tem nesse GTA pra vocês, sem enrolação, beleza? Coloquei a animação também nesses personagens, ó. Que ficou muito da hora, ó. Eles caindo, tá ligado? Fica muito da hora mesmo, rapaziada. Baixa o GTA aí que você vai ver. Tem muitas coisas importantes nesse GTA. Antes de tudo, clica aqui no mapa, tá ligado? Modifiquei também o mapa, rapaziada. Como vocês podem ver aí, ó. Deixei um pouquinho mais diferente. Aí aqui em configurações. E aqui em display setup, rapaziada. Os gráficos vão estar desse jeito pra vocês, beleza? Aqui vai estar em LOL, rapaziada. Caso você tiver um celular muito fraco, eu recomendo você desligar aqui, ó. Os gráficos, beleza? E desligar aqui também os detalhes das motos, tá ligado? De carro. Deixem off, beleza? Mas caso o celular for forte, você pode estar deixando tudo no máximo aí, tá ligado? Que vai estar rodando liso demais. Mano, vamos estar arrastando o dedo no meio da tela pra baixo. Vamos ver aqui em veículo seletor. Vamos estar escolhendo as motos aqui, tá ligado? Todas elas estão contendo um roco, tá? Só pra lembrar pra vocês. Aqui temos a faixa, rapaziada, que é uma mobilete, tá ligado? Essa mobilete está contendo um roco, ó. Daqui a pouco, rapaziada, eu vou estar andando com algumas motos aqui, entendeu? Na Freeway está tendo essa GS310, tá ligado? Toda depenada, ó. Bem diferenciada aí, ó. Quase não vi ela ainda, tá ligado? Em algum GTA, mano. Daqui a pouco eu vou dar um rolezinho com ela, entendeu? Na FC aí, rapaziada, tem essa Onet, beleza? E caso ficar assim com bug de textura, é só você consertar lá nos gráficos, tá ligado? Ou senão você sai do jogo e entra novamente que vai estar voltando a textura, beleza? Mas quando você chegar perto, ela sonha, mano. Então não vai fazer muita diferença, tá ligado? Todas elas estão contendo um roco, rapaziada. Estou montando em cada uma delas aqui para estar mostrando a vocês, tá ligado? Aqui a XJ6, rapaziada, ela também está contendo um roco, está muito da hora, ó. Com retrovisor para dentro. Isso é louco, rapaziada. Só moto chave. Rapaziada, infelizmente, essa moto aqui, tá ligado? É uma CBR carenada, mano. Eu sei que vocês não gostam, tá ligado? Mas, tipo, quando puxar no grau, tá ligado? Ela fica dando de lado, ó. Ficou paia demais, rapaziada. Me perdoe, tá ligado? Porque eu não tinha testado ela ainda. Aqui em Sanches, tá ligado? Eu coloquei essa montadinha ML. Entendeu? Está com o roco também, ó. Está muito chave. Olha em primeira pessoa como é que fica. Rapaziada, esse GTA também está contendo casa, tá ligado? E blitz, mano. Daqui a pouco eu já vou estar mostrando a vocês, tá ligado? A casa fica aqui do lado e a blitz fica um pouquinho para lá para baixo, beleza? Então eu vou mostrar a vocês. Aí, rapaziada. Pega uns bugzinhos de textura, tá ligado? Mas quando você chega perto ou muita, mano, ela some, entendeu? Pop100. E vamos estar aproveitando essa Pop100 aqui, rapaziada, para ir lá na casa, mano. É aqui, ó. Saiu da Grove, mano. Em frente a esse prédio aqui, ó. Esse prédio grandão aí, ó. Vai ter a casa para vocês estarem gravando vida real, tá ligado? Deixa eu parar a moto aqui, ó. A casa é essa, entendeu? Olha a entrada da garagem. Tem uma arvorezinha aqui. Entendeu? Aqui é a sala. Aqui é a cozinha. Essa casa aqui é a do TG Games, tá ligado, rapaziada? O crédito é dele aí, ó. O meu quarto. Como é que é a chave? Isso aí, maluco. Aí senta aqui, ó. Para resolver alguns problemas do canal, ó. Tá ligado, minha família? Só o GTA e o Sando que eu trago para vocês, hein? Pois é, rapaziada. Eu não vou ficar muito de enrolação, tá ligado? Porque tem várias coisas ainda para mostrar. Beleza? É isso aí, ó. A casa fica do lado da Grove Street, mano. Vamos estar mostrando os carros também aqui que estão contendo nesse GTA, tá ligado? É só você vir aqui, ó. Em clube, tá ligado? Vai estar contendo esse carro aqui da Playboy, mano. Só que eu esqueci o nome dele aí. É da... É Toyota SW4, tá ligado? Tá muito chave, rapaziada. Tem câmera fixa também, ó. Para vocês que estão gravando aquele... Ó. Para estar gravando aquele... Vida real, ó. A mão do personagem mexe e tudo mais, entendeu? Vamos estar mostrando outro carro aqui, rapaziada. Um outro carro que fica na Oceânica, tá ligado? Que é um... Um chevetinho, ó. Isso é louco. Dá para gravar aqueles vídeosão como. Chavão, ó. Segura, rapaziada. E o último carro, rapaziada, é o da polícia, tá ligado? De São Paulo. Como é que ficou, ó. Chave de quebrada, rapaziada. Isso é louco. Esse aí... São os que estão contendo no GTA, tá ligado? São apenas três carros e as motos aí, tá ligado? De veículo. Olha o policial cortando de giro. Vamos ir lá agora, rapaziada. É... Aqui, tá ligado? Nessa localização onde que está marcado, ó. Você ligou? Aqui fica Grove Street, tá vendo? Onde que eu marquei. E aqui, ó. Nesse meizinho aqui, ó. Você pode estar colocando aqui assim. No meio da pista. Aqui vai estar uma blitz ali, tá ligado? Aí você vem aqui, ó. Entreportar. Olha o personagem. Cai deitando rolando, tá ligado? Aí vai ter aqui a blitz, tá ligado? Eu tomei o dessa blitz, rapaziada. Não tá pesando, tá ligado? Aí aqui tem... Oxi. Esse médico bugado aí, tá ligado? Tem o VAR ali. Tem o maluco pedindo pra parar. Eu ia colocar, tá ligado? Disque de polícia. Porém, ia ficar mais pesado, ó. Tem um cara aqui pedindo por favor pra não tomar a multa. Tem as cabines. Tem esse esconde aí no meio da estrada. Um guardinha, ó. Você ligou? Tem as tartaruguinhas aqui, ó. Pra os caras não passarem correndo. Tem um bombeiro aqui com um carro de guincho. Esse quebra-mola aqui não tá funcionando a colisão, tá ligado, rapaziada? Infelizmente. Tem um tiozão aqui já, ó. Aproveitando da situação e vendendo o quê? Cachorro quente, mano. Pô, cachorro quente não. É sorvete, tá ligado? Aí, ó. Já vou comer um aqui também, ó. E esperar meu ônibus aqui no ponto. Isso aí é louco. Rapaziada, esse GTA tá muito chave mesmo, de verdade, entendeu? Vamos tá dando agora um piãozinho com as motos, rapaziada. O link de download vai tá nos comentários fixado, beleza? E pra quem não sabe baixar, vai ser o primeiro link da descrição do vídeo, mano. Olha só, rapaziada. Grau e corte, o que fala? Essa GS310, é louco, rapaziada. Tá muito chave, ó. Não tá dando esticada, ó. Grauzão raspando tudo, rapaziada. Cê é louco. Vamos tá descendo dela aqui, vamos tá pegando outra motinha agora pra tá dando pião. Eu vou pegar essa XJ6, tá ligado? Já bati ali também, ó. Isso é louco. Tá muito da hora, rapaziada, ó. No GTA, cês podem ficar despreocupados, tá ligado, rapaziada? Todos eles têm ronco, mano. E as motos são, tipo... O escape que ela tiver, tá ligado? O ronco vai ser, mano. Se tiver só o cano, vai ser só o cano. Se tiver com o original, vai ser o original. Se tiver com o escape esportivo, vai ser esportivo, entendeu? Nesse caso aí, cês não precisam se preocupar. Olha o cortão de giro, filho. E vale a pena lembrar, rapaziada, que meus títulos dos vídeos agora vai mudar, tá ligado? Vai ficar diferente, porque eu tô tomando muita restrição de idade, mano. Então, perco... Toma o risco, na verdade, aí, tá ligado? De perder esses vídeos aí que tá tendo restrição de idade, rapaziada. Se você quiser saber mais do GTA, rapaziada, é só baixar, tá ligado? E jogar aí, mano. Que tá muito chave mesmo. Eu recomendo de verdade, tá ligado? Então, é isso aí, mano. Show? Rapaziada, e pra finalizar o vídeo, tá ligado? Comenta a hashtag mágica, mano. Que eu vou tá fazendo a mágica aqui pra vocês agora, tá ligado? Fazendo aparecer um carro, mano. Se aparecer um carro, você vai comentar a hashtag mágica. Que você vai tá ganhando um salve aí, tá ligado? Eu esqueci de mandar um salve pro moleque no começo do vídeo. Mas eu vou tá deixando no começo lá, tá ligado? E pra você ganhar esse salve, é só comentar a hashtag mágica. Aí, rapaziada. Apareceu, tá ligado? Então, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal aí, beleza? E vai assistir o Dalí Maris, filho. Valeu? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Fui.